Competição pela Vida é o mais recente projeto da Associação Académica da Universidade do Minho, que alia o desporto à dádiva de sangue. A iniciativa foi apresentada na Academia Minhota. Chama-se Competição pela Vida e é o mais recente projeto promovido pela Associação Académica da Universidade do Minho, em parceria com a Federação Académica de Desporto Universitário e o Instituto Português do Sangue, que visa promover as dádivas de sangue em todas as universidades do país. Todas as associações académicas nacionais vão ser chamadas a contribuir nesta ação de âmbito nacional para uma causa solidária. A Competição pela Vida aparece nesta campanha de tornar a dádiva de sangue uma responsabilidade social académica a nível nacional e deste modo foi lançado o repto a todas as associações para seguirem um bocadinho o caminho da Associação Académica da Universidade do Minho, seguirem um bocadinho os princípios e as iniciativas que temos levado a cabo. E desta forma convidá-las também a desenvolver uma estratégia nacional que se conseguisse adaptar a cada uma das realidades. Sabemos que há realidades muito diferentes, mas também sabemos que há a oportunidade e a possibilidade de levarmos esta campanha para a frente e de aumentarmos em muito e isto sim é que é importante refletirmos então esta sensibilização e esta campanha nacional em mais da dores e em mais sangue. Estas ações serão um ponto forte na semana de 14 a 22 de abril, quando da realização dos Campeonatos Nacionais Universitários em Braga e Guimarães. A perspectiva foi, de certo modo, poderem as duas atividades crescer juntas, ou seja, os sénios enquanto prática desportiva, aqui tal como também o presidente da Federação Académica do Desporto Universitário destacou na sua intervenção na conferência de impressa, foi um bocadinho a ligação e a responsabilidade social e a questão da ética também ligada aqui ao desporto universitário e deste modo podermos então promover as atividades de sangue também junto do desporto, enquanto aqui a questão saudável, aqui a questão dos hábitos de vida saudável também, podermos ligar as duas iniciativas. Na minha opinião foi uma ligação que resultou muito bem, que acaba por ser feliz e que certamente a muito curto prazo terá os seus frutos. Aldeire Trindade, o presidente do Instituto Português do Sangue, esteve também presente na assinatura do protocolo e sublinhou a importância deste tipo de iniciativas. Eu penso que estas iniciativas são de uma enormíssima importância, para já porque representam um jovem que é realmente a expressão máxima da solidariedade, da dádiva benéfica, depois porque realmente é deles que nós precisamos para garantir o nosso futuro, o futuro está com a juventude, depois porque são exemplos que podem passar para lá da própria universidade, pode-se espalhar no tecido universitário português, mobilizando mais jovens para esta causa, isso também é extremamente importante, e depois também porque a universidade tem um papel na sociedade e pode levar para fora da universidade as mesmas mensagens de idealismo que todos os jovens têm. Daí que estas iniciativas representam algo que nós temos que acarinhar, representam algo que nos dão confiança a nós que estamos neste momento nas instituições, de que vale a pena continuarmos a lutar porque vamos conseguir atingir os nossos objetivos da serenidade em termos de autossuficiência de sangue. Foi então apresentado no passado dia 20 mais um projeto, a Competição pela Vida, que irá juntar as associações académicas do país numa ação conjunta de recolha de sangue. A apresentação deste programa aconteceu no dia em que se realizou na OEM mais uma ação de recolha de sangue, que se irá repetir já na próxima semana no Campos de Azurém. No total foram registados 432 dadores de sangue e 102 recolhas de sangue para análise de medula.